E aí galerinha sejam bem-vindos a mais uma live de Ark Survivor Evolved será que hoje nós vamos conseguir finalmente finalizar aquela tabela maluca cheia de coisa que a gente tinha que craftar ou não ou não não ou sim tem que ser ou sim nada de ou não vem com ou não não mas você lembra que a gente fez a conta e talvez ainda tivesse faltando as obsidians e aí Adrian seja bem-vindo hoje tinha dois jogos free na epic e uma Steam da Steam eu não consigo lembrar qual que é o instintadão do jogo de graça hoje tinha um jogo free deixa eu ver se eu acho aqui o que sabe aqueles momentos tédio que você fica olhando no Facebook descobriu que tinha pode pode eu ver que é que tem coisa aí Steam não dá nada de graça não era a história de eu vou esses baús que você criou aí fora aí que hoje eu vou começar a tratar com China aqui por causa de shib então tudo que eu pegar do evento eu vou jogar nesses baú aqui demorou que bom esses aqui ó que tava os obsidians ah tá não beleza aí porque é muita coisinha velho aí para mim não ficar procurando toda hora eu já vou pôr aqui ó é o que nem eu peguei cinco elementos fragmentos de elemento peguei uma blueprint de umas roupas da hora aqui e os chib também já tem um carna aqui atrás da base não ah tá aqui ó é cards é é ah tá não é só o DLC pegar já meu managami bichão ativando em sua conta será seu para sempre e fixará o jogo em sua conta peraí que eu tenho um carna aqui querendo destruir nossa base eu vou destruir a vida dele primeiro o opa eu abro a porta da base eu vejo uma galerinha morta aqui é assim que a gente loga é deixa eu ver se cadê esse tinha aqui um tipo um o artem que eu entendi é aquele grupo do destino e aí e aí liberou o alien desolê e chamar pra e deixa eu entrar debaixo da nossa base que agora não consigo sair de qualquer forma vamos botar aqui por que interessa e aí tudo bom velho a não é que apareceu que você como você fez a doação na hora que você entra no canal animo que você entra na live animo de cagueta se você olhar a primeira mensagem aí na parte de cima é coisa bom vamos começar agora o crafting dos bagulho vamos catar aqui umas dez gasosa será que vai precisar de mais pedro? não tem pedra provavelmente sim brinca não tô falando isso aí é nem bota pra craftar nós dois vai lá e farma essas pedras então é sim bota aí que eu tô aqui rodeando a base aqui marcando meu território é vai lá aproveita e enche o soco dos china com os shibis eu vou ver quem tá online aqui nas bases aqui que hoje eu não perco o shibis não filho eu não cheguei a olhar quantas pessoas tinham no servidor largou, largou quando eu entrei tinha 5 ae valeu enderun a única coisa ruim do chat do do bs é que ele não pega doação na beleza é você tem que tirar esse chat da sua cara aí que a galera só vê chat não vê arc peraí deixa é eu vou tirar isso aqui que eu tirei só pro eu coloquei pra eu ver como é que ia ficar eu consegui acertar mas não ficava uau agou um lag atrás do outro olha aí é pra mim ficou de boa vei a não andar de managamin nesse jogo é pedir pra lagar mesmo foi só você entrar e começou a lagar só matando um tatu aqui agora olha que ele foi olha que ele foi ah mano eu baixei o espirito de quinta série eu não aguentei mas alguém morreu ah tipo eu achei isso aqui essa claridade dos meus olhos aqui ta embaçado peraí peguei mais pedra que eu consegui carregar que foi que foi ai 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 isso ai onde que você é só a base falou seu tarado vou lá da base dele a base do at aham 2x ainda tá ligado, normal né? Sim, sim. Vai até dia 7, se não me engano, 7 de janeiro, o evento em si vai até dia 7, na verdade. Pagou, cortou. Cheguei na base dele, deixa eu ver se ele tá aqui. Nossa senhora. Que? Quando eu cheguei perto da base, travei filho, não consigo mover não. Que? 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 Que problema? Que? 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 Tô malandro, eles são uns dragões bonitos Eu vou te ajudar a levar os trens para a maquina e sair para piruá Eu gosto de ver as pessoas com esperança Esse daí tá na fé do rato, hein? Tchau Camilo Tô chegando aí na bala Cimento a gente só tinha o do coisa, né? Só o que tá no fabricator A gente não tirou pra lugar nenhum, velho Então eu só tenho que dar uma meia dúzia Não cheguei na base, o Marco vai ter que fechar O que que foi? Cadê? Você tá levando o que pra onde? O que pra o que? Pedra pra... Pra bancada Já tirando o cimento que tão craftado Depois eu já... Fazer o... ... 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 Tava tocando foda-se, mano. É. Craftar um robo é muito caro? Não, mas tem que ter alguém que tenha ele liberado. Tem que fazer o boss lá do Genesis pra liberar ele. A galera lá da... que sempre fazia boss não tá com... não fizeram o boss do Genesis não? Já, todo mundo já fechou. É quem o boss do Genesis? O do Genesis é o Rockwell Part 2. Mais Rockwell, velho. É, que é o Rockwell, só que com uma modificação lá que você fica pegando teco de DNA pra... Muito difícil? É. Ah, vocês devem ter perdido o Dino pra carai lá, né? Ah, a gente perdeu quatro rex com... Ah, você foi? Eu fui. A gente perdeu quatro... não, foi três rex de 50k de vida e um e meio de dano. Então vocês não mataram ele? Não, porque o cara resolveu virar Dora Aventureira, né? No meio do boss. E o que que ele arrumou? É, ficou vegetando. Ah... Ele e o... tipo assim... Ele e o Devasto ia pegar os... os códigos genéticos lá no chão pra... pra poder... liberar o boss pra você poder atacar o boss. Só que aí que o cara... um ficou vegetando, o outro caiu no boss. Ah, beleza, sim. Aí o que ficou vegetando foi querer ajudar o cara que caiu. Aí já veio a merda, né? Aí a menina foi com... A celapé que ficou dando tiro em todo mundo. O meu rex foi um dos últimos... O meu e do outro menino que foi com a gente na época foi um dos últimos a morrer. Cê morreu também lá, né? Morri, eu perdi o rex. Ah, mas esses caras clonam bicho aí a rodo, né? Sim, mas... Pra clonar um bicho vai o quê? Mais ou menos. Tá, velho, vai elemento e fragmento. Só que quando você clona o bicho, ele não vem com a... Ô, voltou. Vem vir de volta ainda. O... Mete mais pedra aí que eu tô metendo caratina. Tá. O... Quando você clona, ele não pega os imprints. Cê não ganha o bônus de imprints. Ah, mas se cê clonar um bicho aí, vamos supor... Com os status já bons, é melhor que perder, ué. Vai com os clones pro boss, ué. Ah, mas assim... Aí, por exemplo, o seu CT, ele nasce com 300 de ataque, com imprint, ele vai pra 500 de ataque. Se cê clonar, ele só vem com 300 de ataque. É isso que cê tá querendo dizer? Não. Quando você dá o imprint, um super... Você deu o imprint, ele ficou com 500 de ataque. Se você der o 100% de imprint, no caso do Rex, é... 500... 250... Ele vai ter mais 175 de ataque. Seria o canal que cê fabrica... É, botou outra bancada aqui do lado, né, Johans? Põe uma bancada aqui, ó. Provisória. Que aí a gente faz o cimento todo aqui hoje aí, rapidinho, véi. Que que cê acha? É... Só provisória mesmo. Que que a gente vai ter de... 250 cimentos, eletrono, fósforo, metal e polímero. Só provisória, mesmo pra... pra craftar mais rápido. Ou se não, deixa aí, né, cê que sabe. É que ela já crafta rápido. Cê que sabe. Cê quiser fazer uns mortar pra... Porque assim, a gente não tá vencendo colocar os bagulho lá, pô. Bagulho? As pedras não, só uma pessoa consegue mexer na... Na caixinha, consegue tirar as coisas da caixinha por vez. E aí... Pode fazer no cimento que eu tô... Fazer no polímero que eu faço aqui o... O outro aqui, ó. Vai, o meu. Vai, o meu. Vai, o meu. A... As lives de Mine, eu fazia com o gordo do Panda, mas... O bicho num... Não joga mais. Aí jogar Mine sozinho também, eu não... Eu não animo, não. Sabe o que que eu não lembro, Camil? Se a gente tem cela de Ecos Se acendo desenhar o bicho pra mim, eu nem vou saber do que que você tá falando Ah, o cavalo, cacete Ah, pra que isso? O Ecos faz o que? É um mortário ambulante? Se ele tiver com a cela? Sabendo disso não, hein? É, ele é um mortário Cadê? Agora tem que achar no meio dessa Fuleiragem toda aqui, onde que foi parar? Dodô, gerbô Você poderia tirar esses Cimentos que já estão prontos aqui? Que aí eu vou colocando mais pedra e cretina Tá mais a cretina Não, é que ele faz de 6 em 6 Já vê E não tem nem espaço na... Na... No Fabricator O aircraft tá aí Lá vão Eu não... Eu não tenho... Enderman A única pessoa que... Que eu conheço Que joga... Que joga mais é o panda É aquele gordo safado Não joga mais com a gente? Não joga mais com a gente? Eita O Camilo Olha aqui dentro do bicho Aqui Ah, ele fabrica também? É Vou encher esse aqui Agora vou encher ele Pera aí Ah, e ainda tem os unicórnios Os unicórnios não é que se faz Se eu aumentar alguma coisa Que melhore a velocidade de fabricar? Não Não deixa aí Que eu não vou upar nada não Eu vou pôr 5 mil ali de... Cretina e 5 mil de... Lagou? Acho que sim Lagou Não precisa soltar tantos assim não Dois já dá Não é que eu tava olhando Qual que tava com o Sela Ah, tá Hum Oxi Aí, ó Camilo Oi Um casal Ai, cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ó Você bagunçando a bagunceira aqui Ó Bagunçando a bagunceira? Que... É Não Já que ele Pera aí Pera aí Já que ele vem até aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Ah, malandro Você vai colocar ali do lado das pedras Ah, malandro Eu tô ligado nos barulhos já Aí só tem que colocar um pouco de comida pra... Acho que é a Fênia que tá... Precisa de comida Mas até aí Acho que eu vi umas frutas aqui no... Na geladeira eu já coloco A Fênia que tá com o Sela também? Ah, malandro Aí Você enche lá o tal fabriquete que eu tomo conta dos cavalhos um pocotó aqui Vou meter 10 mil ali dentro dele Assim como eu tava um, pera aí Gama, né? Por que que tá começando? Só que eles fabricam igual um... Mortar normal, tá? É lento igual um mortar Deixa eles aqui fabricando Eu vou enchendo o Fabricator ali também Fabricator não Bancada química E ainda tem uns unicórnio Unicórnio também faz isso? Acho que sim Mas tem que fazer a Sela Ah, não, então deixa Tem que fazer a Sela Vai pegando a cimenta aí que eu vou É, então Não tem mais... Como é que fala? Hum Só se eu fizer outro Fabricator Não, 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 não Aí não, vai gastar Então deixa isso Porque... Não tem... O Fabricator já tá cheio Mas eu posso ir tirando o cimento daqui pra... É, eu vou pôr pedra no Fabricator ali agora Imagina pôr um tiquinho de pedra no Fabricator ali No Fabricator ou na bancada, cara? Bancada, bancada, é Pra mim todas... Todos esses trens vai ser Fabricator Especifica qual? Então... Não, ah... Você joga com mineiro há mil anos Já era pra saber de qual trem que eu tô falando Não, independe Cada hora você fala de um trem diferente? Não, tem que saber que trem que eu tô falando Eu já vi Já era pra você ter seu certificado de mineireza aí há muito tempo Ah, quem mandou você me abandonar? E eu ter que jogar com o sulista? Não, não é com essa não Os mineiros que jogavam comigo me abandonaram tudo Já sobe lá e pra pegar o golem, viu? Já pode ir lá pegar o golem Depois vestir aqui esses carinha aqui Eu falei que ia precisar de coisa Você não botou fé? Eu acho que a águia faz... A águia faz o polímero, não? Não A águia faz o... Referente ao... A Smith Não ao Fabricator Ah, que pena ainda, irmão Ah, bom descanso lá Lembrando que... Dia 24 25 e 26 Não vai ter live, hein? Nossa, alguém vier me... Ah, não, beleza Vai lá, boa jogatina ainda Valeu por aparecer aí Você tá ligado que você é sempre bem-vindo Ai, Camilo 200 e... 70 e poucas Acabar com essas pedras aqui Pra nós vamos buscar mais Você sabe que a gente tem que acabar com essa... Ah, valeu ainda, mano Até a próxima Ah, bosta Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Só pra essas pedras aqui Se você quiser vir também É, eu vou... Eu vou cravitando esses negócios aqui De pouquinho em pouquinho Pra gente ver se coisa Acabar logo isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver quanto que é o... O outro Fabricator aqui É 250 de cada Que 250, tá louco? 250 de cada negocinho Você vai ver 20 cimentos 20 cimentos 15 cristais 15 cristais 10 óleos Ele tá me dando nos nervos Já, Crafo, tá... Nossa, lá no zero Lixo Aí... 15 cristais 15 E aí É É Não, é 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 Um É É É Lá em cima Eu gastei para fazer munição Não tem o que fazer mais Ah, tem que fazer... Não Mas tem aqui A quantidade que eu vou precisar tem Eu queria saber quem que tá jogando Esse monte de cor aqui dentro do bagulho Cara, eu queria falar Que sou eu Mas eu vou negar até a morte Então não sou eu Um pouquinho É, no primeiro eu cheguei Vou ficar ligeiro aí Ficou meio torto, mas vai ficar assim Cara, sai fora Olha o Camilo já brigando com os meninos Sai fora Vem não, sai fora Olha os caras roubando a noite do Camilo E aí E aí E aí E aí E aí Peguei dois Agora perdi uma painel de vista Achei Pegou dois, Steve Peguei já Vou tentar pegar o terceiro aqui agora Ixi, não nem descer não Ixi, aí não posso Ai Aqui eu não posso Tá molho não Ué, cadê o presente? Peguei três Peguei três Peguei três Só pega e traz Deixa esses Se eu pegar algum repetido Entrega só alguma coisa Entrega só Acabou, acho que acabou Se Você pegou o Steve repetido O maluco estiver de boa aí Faz uma Boação de Natal Deixa eu ver aqui Veio Nós tem o Baronyx Verde Não sei Não sei Baronyx, Quentossauro E Tropegatus Tropegatus a gente não tem não Tropegatus Tropegatus É, alguma coisa É o Trope não sei das quantas É o Cu de Fogo Que até eu consegui pronunciar o nome desse infeliz O que foi? O que foi? Ai 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 ai, bosta, caí na água viva, vou morrer, ai vou morrer, morri, morri, vou perder meu managami ainda, tubarão, água viva tudo, morri, 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 sem chance, morri, eu já vou perder meu managami, que bicho que eu passo lá que eu toco fodas em geral, Puta, mas você morreu perto da água ou se morreu hoje? Eu caí na água, a água viva já me, ah vei, vou perder meu managami, teu managami tava no neutro? Tavo, ele deve me seguir, deixa eu ver aqui se ele sai da água lá, vou de dragão ali, vou ver se ele me segue, vou pegar um dragão aqui. É, porque a... Lago? Lago. Porque assim, se a Quinidaria, se ele conseguir se livrar do ataque da Quinidaria... Ah, vei, esqueça. O único bicho que não toma dano da Quinidaria é o Basilo e o Moza, mas que eu me lembro que a gente não tem nenhum dos dois aqui na base. Não, já era, não vou fazer muito não, vou só lá ver se ele tá vivo e boa. Se ele lag parar de largar e deixar eu entrar. Boa, vou brincar muito lá não. Boa, bicho. Boa, bicho. Boa, bicho, bicho. Eu vou te ajudar. Boa, bicho. Se tiver outra coisa dependendo da distância, você consegue atacar outro managami, você consegue atacar ele? Se tiver outro? Dependendo disso. Não, não vai não. Não vai não, ele caiu na água, bem no meio do mar ali. Ah não, vem no meio e aí também... Merda, viu? Aí também não ajuda. Como é que eu tinha que tirar essa linha verde aqui do gerador? Some? Some. Com o tempo? Ah, quando você logar e deslogar ele já... Foi o que aconteceu comigo aquela vez, lembra? Você falou, tem uma linha verde aqui, sei lá, não tem. Olha... Não, não, agora dá trampo se ele morreu. Não apareceu pra mim, só apareceu você. Qual que é a letra? É, ele só apareceu você. Ah, agora eu não sei onde que foi que eu caí com ele. É, só você ir voando que vai aparecer teu... Ah, mas podem ter comido teu corpo. Ah, se comer já era, né? Mas assim, vai olhando, porque pode ser que ainda tenha... Tenha bolsinha. Se ficou a bolsinha, dá pra você pegar. Meu, Camilo. É ele que veio treinar a tribo? É. Ele não morreu ainda não, velho. Pra mim não aparece quando você... O lugar que você morreu, então não adianta nem eu... Eu pegar e tentar chegar lá, entendeu? Tá na água, tá na água ainda. Morreu, será? Não. Não apareceu. Não morreu. Hã? Ah, achei ele, não morreu não. Não? Não. Ah, e o drop tá ali também. Nossa, tem algum bicho aquático pra ir lá buscar meus drop? Não, né? Tem que olhar, eu acho que não. O drop tá ali também. Você tem 30 minutos pra decidir. Ah, eu acho que eu vou deixar o drop, mano. O que que você acha? Mano, eu não sei o que que tinha dentro que tu... Ah, tinha só os tranks que eu peguei lá, ué. Nossa, ele não tomou nada de dano, velho. É, porque como ele tava no... Assim, eu não lembro o que que a gente tem de bicho aqui. Que dê pra ir lá, entendeu? É muito longe do... Porque eu... É muito longe da praia? Eu vou tentar ir ali. É, bem no meio do lago. É meio longe. Tem muita água viva lá. Inclusive, elas já tão até vindo aqui em cima de mim. Não, se elas virem pra beirada, se elas te seguirem virem pra beirada, você mata, vai e pega o loot, entendeu? Tem um Moza também. Moza não aparece. Moza não, é Megalodon. Ah, Megalodon você mata fácil, cara. Se você conseguir puxar eles pra ponte... Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o dragão dentro do Managami, que parece que o Managami não morre. Vou fazer o seguinte... Se eu morrer com o que eu tenho aqui... Não, acho que eles saíram de perto. Saíram de perto. Eu consigo chamar a atenção. Que nem isso aí que você falou. Eu acho que dá certo. Eu consigo chamar a atenção delas. Prisina... Peraí, eu acho que eu consigo pegar aí, Lanza. Eu acho que eu consigo. Eu consigo, eu consigo pegar. Eu consigo, eu consigo. Consegue? Então vai lá. Não, eu vou descer aí pra te dar apoio moral. Você tá me vendo, né? Você já chegou? Não, acabei de sair da Lanza. Como é que elas tão afastando aqui, o meu medo aqui é ter um Moza ali, ó. Cadê? Na linha dos 50? É. Aquela linha que a gente... 10, 20, 30, 40, sim. Aqui, ó. 50... Não, vem pra base da esquina ali. Vem pra base da esquina. Não, eu já fui descer na... Já sei onde que é. Cadê você? Você tá de que bicho? Eu tô de coruja. Eu tô bem... Eu tô bem na... Na beirada da praia aqui, ó. Bem na beirada da... Na península aqui, ó. Eu vou arriscar, velho. Eu vou arriscar. Porque a linha dos 50... É essa linha aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou arriscar aqui, eu vou arriscar. Tô chegando no loot agora. Cadê o loot? Cadê o loot? Cadê o loot? Peguei. Pegou? Então, volta. Vem, Managami. Vem, Managami. Aê, mano. Não, não, não. Volta, volta, volta. Porra. Nossa, consegui. Eu até saí pela borda aqui. Consegui. Nossa senhora. Ufa. Desculpa aí, mano. Nossa senhora. Não, velho. Tá de boa. Cadê tu? Tô do outro lado aqui, saí correndo igual um retardado. Ah, eu tô vendo as águas-vivas que te matou. Você viu aí? Pera aí. Então eu vou passar aí, ó. Tô na... Ah, tô aqui, não. Do lado das gachas. Do outro lado. Você tá pro lado do drop verde, não é? É, tô indo embora agora. Eu vou ficar na água mais não. Tô nessa base aqui do meio, aqui ó. Vai embora. Bora pra base, que eu não quero brincadeira aqui mais não. Ufa, velho. Você quer perder o managame. Agora é que eu fui fundo na água, velho. Se for raso, ele não toma dano, não. Eu fui fundo. Você tem noção? Ele perdeu... Ele perdeu... Nada de vida. Tá voltando pra base aí? Eu tô. Só tô tentando lembrar o caminho que eu... Tô perdendo, né? Caralho. Nossa, que... Que sonhaço que eu passei aqui agora, viu? Nossa senhora. É, porque eu tava num... Num ponto que eu... Eu não tava vendo onde que eu tava. No mapa. Mas já tô chegando na base. Chegaram também. Ó cara, eu dei de cara com o... Portão do cara aqui. Fui dar o rasante e dei de cara com o portão do cara. Que que o Santander tá me ligando agora, velho? Olha, no meu lado. Viu o Santander me ligando? Ah, nem... Eu não tenho nada no Santander, então vou desligar. Cheguei junto com você. Oh, eu tava quase pegando um Teresinho no meu. Pra ir lá te ajudar. Não, 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 não. Agora eu consegui sair aqui. Oh, morri. Não nasci com as skins não, viu, velho? Você deve ter desligado. Ah, não nasci sim. Ah, ganhei quarenta e três polímeros aqui, não sei da onde. O orgânico ou o... Craftado? Craftado já. Polímero, craftado. Oxi. Não tava no teu inventário, não? Ah, ah. Deve... Ah, deve ter sido de algum presente. Aham, deve ser realmente. Peguei Sela Azul de... Criação Sencera do... Doi de Kuros isso aqui? Doi de Kuros é o... Tatuzinho. Então deixa eu... Ah, não que eu tomei um susto ali agora. Por quê? Ah... Você gritando é porque... Uai, ganhei uma pokebola também, uai. Você gritando é porque eu tô te pulinando aí. Ganhei uma pokebola também, uai. De voltar pros craft aqui então. Guardar o dragão. Park Pout também. Nossa Senhora, que sufoco, viu? Eu imagino. Eu não tenho... É de lei. Toda vez que eu volto do ar, que acontece alguma tragédia comigo, né, véi? Ah... Eu paro de jogar, eu volto e acontece uma tragédia comigo. Não, a última vez o... Foi teu irmão. Foi teu irmão que quase assassinou o melhor gigano que a gente tinha na época. Foi mesmo. Ah, ele aqui ó, o bichinho aqui ó, ele é voador ó. Aqui. É, o cu de fogo. Aham. É o que tá ali ó, o trope... Tropeognathus. É mesmo. É ele ó. E os outros que eu peguei aqui foi o... Ah, eu peguei também o Shib Noggle. Não, o Noggle ele... Já vem. Aham. Ah, morre e já vem, né? É, o Noggle você morre e já vem. Aê, Camilo. Aham. Dois fabricators... Fazendo a produção como? Ah, é da te perguntar, é... Esse... Esse alpha implante eu posso jogar ali fora? Que que é isso aqui? Ah, o implante do... Do jogador. Pode jogar fora? Se ele deixar você jogar, pode. Vai, então joguei. Vixe, minha roupa que quebrou, né? 20 mil. 20 mil o quê? É... Quase 21 mil polímeros. Aí sim, hein. Só que também a gente tá tendo... Produção... Modo loucura, né? Se eu falar que eu acho que essas... Essas obsidias vão faltar, Camilo. Ah, não. Aí é cálculo seu, não vem, não. Se faltar, é cálculo seu. Vem, não. Se faltar, você calculou errado aí. Pedra dá certeza. Agora as obsidias aí, você calculou errado. Eu posso ter calculado errado, sim. Ah, sabia. Quanto que tem ali ainda pra... De obsidias? Oi? Ah, tem 39k de obsidias aí. A gente não chegou a pegar 50k, a gente não chegou a pegar 50k não, nós pegamos 40 e poucos. Ah, então. A gente vai ter que... A gente vai ter que parar pra poder... armar pedra? Não, mãe. Não é colocar mortário... Camilo. É item pra craftar mesmo, que a gente não... Pedra zerou já. Então pega o golinho e bora lá, olha. Ah, eu vou só tirar esse... Essas coisas aqui que tá acabando e eu já... Já tá dando quase meia hora também. Então, já tá quase dando a sua hora. É... 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 Gás... Pega. Vou lá farmar com você, depois eu... Eu saio. Mas cadê o Weaver? Que maluco... É coisa, viu? Graffitando ao mesmo tempo. Vou pegar o golinho, mano. Com os dois gasbag a gente enche. Aqui perto da base? Mais? Veste. Mais, né? Eu peguei todos os gasbag, deixa eu ver. Ó, tá faltando um. Só que tá lagado, viu? É, tô ligado. É... É isso que mata no... Estou jogando Ark Evolutivo. Não fala. Estou jogando com a cabeça deles. Deslagou, parece. Deslagou. Vai de... Vai de não aí que eu vou atrás aí. Vai de não. É o Cristal bugou. É uma novidade. Vai de não. Vai bater aí que você quebra esse aqui do lado aqui, ó. É, agora eu não consigo virar pra bater ali. Alagou de novo, velho. Não. Paradinho aí. Pode ir, pode ir. Fica, atrás você tem uma pedra. Esse barulhinho do gasbag é irritante pra caralho. Pra caramba. Não, tá, przykład, rá nada que euwolhea. Entra com os barulhos do 91. Valeu, amiga. Ótimo, irmão. aqui é gasbag de pronto emprego fio, pode ir andando pra frente ai, aqui eu vou fazendo a mágica não é que você falou gasbag e não sei do que, eu parei pra olhar o que que é gasbag de pronto emprego pronto emprego? é ué, ta ai pra toda hora fio, pega esses dai de cima ai é ué oi 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 Will House, não consigo andar não Tira, tira esse airdrop dai Esse barulhinho vai ficar enchendo um raio de saco Esse aqui foi O Rex ta brigando com o Q ali Chega perto de mim aqui, pra me despejar mais o restinho nela aqui Que ela aqui encheu Will House Não, é que eu to vendo a briga ali com o Rex ta tomando um couro Eu quero saber com o Q que ele ta brigando ali No mini é magentavis Não é não É terrestre Eu acho que é um holossauro Olha quem Camilo Pera ai É qualquer É Tentando bugar o Camilo de novo Não, sai fora Não, encosta na minha aqui pra me tirar a pedra do seu Eu não consigo andar não Ai fica parado ai Já desce e já bota esse gasbags pra te seguir ai e te encher Ou para ai o gasbags do meu lado aqui pra me encher ele Nossa Nossa, 11 mil Ta acima do peso dele aqui Cadê você? Deixa eu ver suas pedras Ai ó Agora enche o gasbags ai Pega ai o certo né Pega ai o certo né Estão passando ali embaixo Estão passando ali embaixo Ou ai porque que a metralhadora Ah já falou porque que a metralhadora não tava funcionando Ela tem um range pra ela atacar Ela tem um range pra ela atacar Ela tem um range pra ela atacar Vamos bater ali na ponta Eu to esvaziando O gole É sim É sim Será que a gente consegue pelo menos queimar essas Fazer um cimento pra queimar essas ubezinhas ai? Eu acho que o cimento sim viu É se deixar queimando a gente vai dar 9 horas né A não ser que você deixe queimando ai Nossa dá muita coisa pra queimar hein velho Mas assim Mas assim No Do jeito que a gente ta fazendo aqui Ah Antes do Da virada do ano A gente consegue Ah não com certeza A gente pegar mais um sábado ai Um sábado ai Farmar igual a gente fez Você falou que volta dia vinte e oito né Vinte e oito né Vinte e oito Eu to trabalhando Ah ta Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito a gente pode jogar Vinte e oito a gente joga e continua Amanha também se for jogar Eu vou jogar Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Aqui em cima tem umas pedrinhas viu Se eles não forem jogar ai GTA a gente vai de ar Ai assim Agora é Farmar pedra e Craftar os negocios Que ai a gente Se você não me bugar Eu agradeço Tira as pedras ai Vem pra trás Pra trás Vem pra trás Vinte e oito 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 Nossa eu vou dar para longe Vinte e oito O maior problema ali é o que entra Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Ah o cano tem que ser você Só você que mata ele Vinte e oito Vinte e oito O que foi? O que foi, Camilo? Ah, estourou o microfone Magou? Aqui, acho melhor a gente voltar, velho Que a galerinha aqui já tá me chamando aqui Não, beleza Vamos deixar você na mão Deixa eu te pegar essas pedras aqui Aí você vai voltando com Ah, mas eu voltar com a pedra Eu voltar sem pedra Ah, não, é Você vai farmando aí pelo caminho voltando aí, ó Dá pra ter É, vou acompanhar você até a base Ah, não, nós pegamos mais de 50k aqui Ah, então dá pra pegar e Ir me divertindo Com aquelas queratina Aqueles bagueiri Você vai queimando mais um pouco Ou você vai continuando então, né? É, eu vou queimar mais um pouco Transformar mais um pouco, depois eu É Mas se você precisar de um Help, urgência, urgência, urgência Pode me chamar que eu venho correndo, viu? É, eu vou ficar dentro da base queimando esses negócios Graba, velho Eu tô pensando em deixar meu bichinho logado Pra mim ganhar no XP, velho Você vai tomar kiki por inatividade Ah, tem disso? Tem Mentira Eu não lembro quanto tempo que é Que você... Ah, mas tá bom Tá bom, eu já tô quase upando pro 97 Ah, quando a gente começar a fazer os quartos ali A gente faz a caminha e... Você deixa o seu shard deitado na cama e tá tudo certo Você falou que tem ela liberada, não tem? Tem, tem Oh, e essa lesma aqui do lado de fora? Não, ela caiu Eu tava guardando dragão Vou tentar parar ela pertinho ali pra você É, tá de boa Aqui eu já... Oh, mano, mal mesmo Viu que eu tinha combinado? Ele estava chamando pra jogar a semana desde semana passada, hein? É, Camilo, nem esquenta, cara E eu sou o host do negócio ainda, né? Não faça o que ele manda ser tomando sobre ele Aqui, então, as pokebolas deles estão dentro da geladeira de farm, viu? É, eu ia falar, deixa dentro deles É, eu ia falar, deixa dentro deles Tá, beleza, é dois gasbags só que estão do lado de fora, né? É A do golem tá comigo O... O tropeço não tá com coisa Aviso de live, Danimo Então, alguém começa lá e fica... ... Vamos deixar um aqui Esse aqui Esse aqui não, vou deixar as duas dentro do outro Porque esse aqui tá... O loto dele é o máximo, velho Peguei 10k ao máximo dele Não, sem problemas Vou subir ali... Vou adormir até aqui embaixo, aqui nessa cama aqui, ó É... Tem gente Quem que é? Tá bugado Aquila que tá deitado aí Sério? Sério! E eu deitado aqui? Ah, não deitei não Mentira, bugou mesmo, não Bugou a textura da coisa Aquilo ali o logo pra tirar o chardelo daí? Como é que você conseguiu entrar? Vou na beliche mesmo Ô, valeu demais, Will Hans É, eu que agradeço Tua sorte aí Qualquer coisinha De urgência pra me chamar, viu, mano E mouse aí mesmo, viu É, esquenta não Tamo aí junto, mano Qualquer dia a gente começa a farmar oito da manhã Para dez horas da noite e... Cê sabe que eu vou, né Natal, ano novo Eu vou sair tudo pra jogar aqui É, eu tô ligado Eu tô ligado Por isso que eu tô te chamando Cê sabe? A gente pega um dia aí Vira o dia farmando Quando for craftar Pra fazer o... Quando for passar essa base aqui As coisas pra... Pra tech Já vai... Já vai ser um trampo do caramba É, não mais é isso mesmo, mano Tô indo lá Se amanhã me arrasou Sei lá Qualquer dia que nós trombar É... Não, vou tá pelos off Então... Não é... Não pega nada Tamo junto Falou, Osmã Falou E aí, galerinha A gente vai fazendo agora os bagulho aqui Juntando aqui Vamos queimar aquelas zumbis indian lá E aí, vamos queimar aquelas zumbis indian lá E aí, vamos queimar aquelas zumbis indian lá Vamos queimar aquelas zumbis indian lá Esse já não queimou, na verdade Quinhentas... Quinhentas... Vamos ver o que vai estar faltando Não sei... Ai, quem tá mandando mensagem no zap sabendo que esse horário é live daí? Deixa eu ver... O que é que isso é o forno do programa, né? Vai, ó... 900 e pouco... Ainda vai faltar sim, viu? Será, galera, que ainda vai faltar cimento? Pra fazer isso aqui? Será que ainda vai faltar cimento? Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Anil... Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Vai, ó... Não, cara... Que... Um lugar aqui... Foi? Vai, ó... 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 Beleza... Opa... O que aconteceu? Aí... Stone... Agora, querido... Agora, querido... Agora, querido... Não... Enchei... Beleza... Aqui a gente faz... Esses... 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 A gente pega isso aqui... Tu... Guarda isso aqui... Taca... Esse negócio... Do... Golem... Vou... Vou... Taca... Um pouquinho... A pedra... É... É assim, galera... A gente precisa de... Muito... Cimento... Onde... Vamos lá. A bancada química, ela acaba com as pedras rapidão, acaba. Vamos ver agora como é que as pontas estão. Beleza. A segunda aqui... Todas as queratinas e quitinas que a gente farmou, que era a quantidade que a gente ia precisar, já foi colocado, não foi distribuído entre a bancada química e os dois cavalos. Então, a gente está pendente aí mais a questão dos... Sair mesmo os cimentos... Para a gente poder... Ver um par. Só que a gente joga fora... O restante a gente joga aqui. Vamos lá. E aqui, já vai ter mais um monte. Já vai virar... Para cá... E stop. Então, assim... Ó... As pedras que estão aqui já não... Já vão suprir o... Coisa. A vincidade... Vamos nos pôr... A aí... Muito bem. Moito e quatro ao acaba são pra eles também... oquecão... E flavivamente não tipo de tema de texto principal. Agora... Beleza, o que a gente vai fazer? Isso aqui, e só que a gente volta para a geladeira, esses cimentos, a gente joga aqui dentro do fabricator, agora aqui, os óculos, vamos guardar o golem. Aí, por que que você... Já vai guardar ele, não tem muito o que usar ele agora. Guardo esse carinho aqui. Esse Pocotó aqui tá marromé. Ainda tem bastante... dá para colocar umas pedras a mais aqui. Tá marromé. Tá marromé. Tá marromé. E um amiguinho nosso, já é de longa data, que é só os lags. Quanto tempo vai demorar para ver se vai derrubar. Tá marromé. 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 É o seguinte, que a nossa amiguinha aqui, também já pode ser guardado. Vamos lá. O cabe no chão. Não. Então sim, vou tirar todo o cimento. Vou mandar aquela tina para lá. O cimento. Eu esqueci que o jogo está em inglês, não está em português. Vamos guardar esse negócio aqui em cima. Beleza, conseguimos. Agora, vamos reduzir um pouco o peso. De dois, beleza. Vamos ver isso aqui. 23. Ainda faltam 35. É uma margemzinha boa. Então, vamos lá. Acabou a pedra. Boa nhaam. E aí É mais pedra do que cimento De novo eu estava me alugando com esse rato de calça Não mudou muita coisa, galera, comparado ao ano passado Os presentes e tudo mais Então ficou meio que Meio chatinho aí Essa livezinha vai ficar um pouquinho mais curta aí, galera Que hoje, apesar do atraso para começar a live O dia foi um pouco pesado, então Acabei me desgastando um pouco mais Mas aí Depois aí das festas Depois do Natal Ou até mesmo aí no Antes do Natal Eu vou ver se eu consigo fazer umas livezinhas mais longas Uma meia horinha Meia hora, 40 minutos a mais Não é certeza E também vai depender muito Do game E de quem estiver me jogando junto Beleza? Agradeço muito a presença de todos E até amanhã A partir das 8 da noite Agradeço muito a presença de todos